E nesse vídeo eu coloquei lado a lado as duas engrenagens azul e vermelha da raça Anjo e fiz o comparativo das habilidades para saber qual é a mais forte para usar com essa raça. Pra ficar ainda melhor eu reuni um servidor inteiro e fizemos um duelo de raças V4 e você tem que ver o quanto essa raça é poderosa para PVP. E aí meus nobres, eu na área para mais um vídeo de Blocks Ruits, eu já tô aqui com a raça Anjo e muitos estão dizendo que ela se tornou a raça mais forte do jogo depois que a raça Shark foi nerfada. E eu quero saber se isso é verdade, deixa aí nos comentários qual a raça mais forte do jogo atualmente. E antes de começarmos o vídeo eu vou passar o meu poder pra vocês. E quem deixar o like agora no começo do vídeo vai conseguir pegar uma dessas frutas ainda essa semana. Então se você não quer perder essa, deixa o like aí rapaziada e vamos começar essa bagaceira. Primeiro de tudo eu precisei fazer a trial da raça Anjo para conseguir liberar as outras engrenagens que eu ainda não tenho liberada. E no caso fazer a troca das engrenagens. Então eu já fiz aquela contagem no chat e no gol, todos ativamos a raça ao mesmo tempo e a porta dos sonhos se abriu. E agora eu teria que passar a missão da raça Anjo que é ir pulando essas nuvens aí rapaziada. Galera, eu vou contar um segredo de como vocês vão conseguir passar muito fácil aqui essa trial da raça Anjo. Basicamente você não vai ativar nenhum acessório de velocidade e você só vai dar apenas um pulo. Ah, agora eu entendi! E aí se liga mano que eu tô passando aqui facinho, mas o problema é que essas nuvens somem, mas não tem problema, espera e dá apenas um pulo. Olha isso mano, olha como eu tô mano, eu sou um mito nessa trial aqui. E hoje a gente tô quase chegando mano, muito easy e vamos... Nossa senhora, calma, beleza. Pronto, já passei e um dos meus parceiros passou também. E agora é só esperar o meu mano Ian passar. E após todo mundo conseguir passar a sua missão, a gente foi teletransportado para a sala da treta e a gente ia ter uma briga pesada ou não mano. Os meus parceiros são bastante humildes e como sempre eles resetaram e aí rapaziada eu consegui completar a minha trial. O próximo passo foi só subir a grande escada em velocidade máxima e chegar até o relógio. Galera, eu acho que na raça Anjo eu coloquei aqui duas engrenagens vermelhas e um azul, mas vamos conferir agora pra ver se eu coloquei realmente essas engrenagens. E tudo que a gente vai precisar fazer é só trocar as engrenagens e vai ser GG mano. Eu vou completar, vamos ver aqui. Beleza, na verdade foram duas azuis e uma vermelha. Então pra completar tudo aqui mano, deixar tudo full, vamos completar aqui com duas vermelhas e um azul e aí a gente já pode trocar a engrenagem a hora que quiser agora. E galera, se liga só como funcionam as duas engrenagens da raça Anjo V4. Basicamente com a engrenagem azul você vai ter aí mano esses efeitos de lentidão, você vai causar dano em área. E basicamente uma distorção na tela. Após isso agora nós temos essa habilidade especial e quem ficar ao redor desse escudo aí vai ser simplesmente destruído e vai se curvar diante de você. E basicamente com a engrenagem vermelha você vai ganhar uma habilidade de poder voar mano. Isso é muito top porque a única raça que consegue voar no jogo é a raça Anjo. E agora que vocês entenderam como funcionam as duas engrenagens da raça Anjo, vamos testar o poder de Tano e ver quem vence rapaziada. E começou rapaziada, vamos ver qual engrenagem vai vencer primeiro um poder de dano. Aparentemente duas engrenagens azul está na frente enquanto duas engrenagens vermelhas está um pouco atrás mano, um pouco não, muito atrás. E duas engrenagens azul já conseguiu derrotar o primeiro inimigo, foi bem mais rápido enquanto as duas engrenagens vermelhas está continuando mano, até onde vai isso aí? E galera, só pra vocês terem uma ideia do que eu fiz mano, eu repeti novamente o dano da engrenagem azul e basicamente, olha só mano, a engrenagem vermelha está na frente, só que a engrenagem azul ainda sim vai ganhar mesmo eu colocando depois. Então nesse comparativo de dano mano, eu acho que mano, não tem como cara, as duas engrenagens azul, ó, já acabou a engrenagem azul enquanto a engrenagem vermelha acabou agora. E olha que eu coloquei duas vezes hein galera, então mano, sem discussões, a engrenagem azul vence esse primeiro duelo de dano. Agora esse próximo duelo vai ser a velocidade de voo da raça anjo V4, vamos comparar aí as duas engrenagens e lembrando que eu estou saindo aqui de cima da fábrica. E o nosso destino será o coliseu, então vamos ver qual engrenagem vai chegar primeiro no grande coliseu mano. Vocês podem perceber mano, que a engrenagem vermelha já está chegando, olha só, chegou! 16 segundos para a engrenagem vermelha e 20 segundos para a engrenagem azul. Então tivemos aí uma diferença de 4 segundos cara, então esse round foi para a engrenagem vermelha. E para o duelo final será um duelo de combos entre as duas engrenagens, eu estou usando aqui a fruta ice mais a espada sabre e vamos ver qual usa mais skill para conseguir vencer mano. As duas começaram ao mesmo tempo e quem vai vencer primeiro? Oh mano, a engrenagem azul já derrotou e a engrenagem vermelha foi um pouco depois. Então como na engrenagem vermelha eu usei mais skill, a engrenagem azul mano, venceu esse duelo de dano. É galera, os comparativos foram feitos e como vocês viram, duas engrenagens azul se sobressai sobre duas engrenagens vermelhas, pelo menos na questão do dano. E agora vocês vão deixar o like porque vocês vão ver a destruição que é a raça anjo em PVP. Estão preparados? Então vamos lá. A tropa está se transformando aqui nas V4 cara, já tem aqui o Sharkzera, também temos aqui o Minky, agora está na minha hora de me transformar na minha anjo V4. Agora o bicho vai pegar hein. E para falar da raça anjo tem que ser de uma forma especial cara, já levando um Jeff aqui. Meio que essa área ao redor dela cara, deixa você lento, causa dano, como eu estou causando dano aí, vou passar pelos caras aqui, se liga. Nossa, olha aí o tanto de dano que eu estou causando mano. E ainda vai causar meio com a distorção na tela cara, e se você ficar muito perto dela você vai ficar de joelhos tipo um Haki do Rei, se liga. Já com a engrenagem vermelha, quando você estiver em apuros como eu estou agora, é só você dar aquela voada básica cara. Simplesmente é a única raça que você consegue voar mano, faz sentido por ser a anjo, e nossa meu Deus, quase que eu vou de F agora. Inclusive eu acho a raça anjo a melhor para você destruir um Buda User, porque ela meio que paralisa cara, o Buda nessa área mano, e você praticamente destrói o Buda. Inclusive eu gravei os meus 9 milhões de baltes com a raça anjo cara, então ela é muita apelação mano, eu tive muita experiência com essa raça e não me arrependo. E aí meio que está a prova cara, que os Buda User não tem um segundo de paz quando eles encontram um anjo V4 na partida mano, nossa senhora. E para finalizar uma coisa que eu acho muita apelação cara, é quando você está jogando contra um anjo V4, e você meio que vai combar ele, você fica tomando dano combando cara. Isso para mim é absurdo cara, simplesmente por você estar perto dessa área aí cara, você é louco.